Se tento correr o tempo para O dia vem cheio de alegria O que falo agora com certeza Há pouco não sei se eu diria Eu quero gritar, ninguém me escuta Está tudo preso na garganta Às vezes me cansa tanto a luta E é pra não chorar que a gente canta A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temos o futuro da nação A gente que sempre dança o samba Enfrenta qualquer divisão A gente canta A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temos o futuro da nação A gente que sempre dança o samba Enfrenta qualquer divisão A gente canta 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 Amém.